Qual que é a necessidade do operador de segurança pública no sentido de materiais? Ele vai ter uma gase ou não? Ele vai ter a tesoura? É disponibilizado esses equipamentos para o operador, um kit, primeiro socorro? E quais seriam esses equipamentos? Hoje, cada um meio que monta o seu equipamento. A maioria tem sua gase, sua faixa, porque a maioria das ocorrências, para a gente, a gente não vai tratar a ocorrência. A gente vai estabilizar e fazer o transporte rápido ou estabilizar e esperar a chegada do SAMU. Vai depender da ocorrência, se envolve trauma, qual que é a situação que está acontecendo. Para chegar os tourniquetes táticos. Vai ser pago pela prefeitura. Vai ser pago pela prefeitura e provavelmente importa um armamento, tem que cortar um tourniquete. Mas também existem técnicas para você fazer a contenção da hemorragia sem o tourniquete. Se eu não tiver o tourniquete, como que faz? Se você não tiver o tourniquete, com uma faixa você resolve. É o mais indicado? Não. O mais indicado é o tourniquete. Então, ele é auto aplicável. Você trava ele no seu braço, seja lá onde for a situação. E aqui você vai torcer, vai girar até o estancamento. Depois você vai travar, arcar o horário e levar para o seu hospital o mais rápido possível. Até uma hora você consegue salvar o membro e salvar. Sem precisar fazer irrigação. Sem precisar fazer aquela irrigação. Sim. Mas não tem o tourniquete. A faixa você consegue eliminar o problema ou amenizar. Isso quando é arterial, né? Isso é. Quando é muito grande. As vezes quando o curativo compressivo resolve o problema. Se você fez o curativo compressivo, está minando sangue ainda, está com a hemorragia ainda, tem que se partir para o tourniquete. Não tem o tourniquete. Eu tenho uma faixa, eu consigo adaptar o tourniquete. É o mais indicado? Não. Mas é isso que a gente tem entre a vida e a morte. Então você tem ali 5 minutos para resolver aquele problema. Passou seus 5 minutos numa hemorragia arterial, vai a óbito. Então o tourniquete com faixa não tem muito segredo para fazer. A primeira camada da faixa é para você fazer, proteger a sua pele. Passa por baixo. Faça o primeiro nó. Sempre forte, sempre firme. Faça um segundo nó. Vai passar entre os dois nós. Trava-se. Levanta-se as duas hastes. E aí faz o giro. Ó. Na primeira girada ele já pegou, já travou. Mantenho no mesmo alinhamento da perna. Então você vê que se eu soltar aqui, ó. Ele vai vir para esse lado, certo? Então o que eu vou fazer? Vou pegar qualquer um dos dois lados da faixa e puxo ao contrário. Pronto. Já está feito o meu tourniquete. Apertou, vou apertar quanto? Vou apertar até parar de sangrar. É dolorido? É bem complicado para quem está recebendo? Só que é a única opção que a gente vai ter. Puxa a outra sentido ao contrário. A partir daí eu já girei e já apertei. Eu não preciso pegar e apertar mais ainda. Eu só preciso fixar ele no local. Passo por baixo. Dou um nó. Faço a fixação. E levo para o hospital o mais rápido possível. E aí eu já peguei. Tchau.